Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratype É o Nordeste no Chefe Coringa, ou não vai não? MC Japa, camisa 10 do braço, não vai! Parti pra Campinas pra voltar pro meu Nordeste Me bate com a gostosa a fim de aliviar o estresse Brigou com o namorado, ela tá revoltada Calma aí bebê, hoje tu vai ser bem cuidada Impressionante, o controle que ela tem da rama Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Quero o privilégio da sua sentada É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas Mãe não tá sentada, mostra que é malandra Joga pro doido, porque tem que tirar Eu quero o privilégio da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da rama Impressionante, o controle que ela tem da rama Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada Diretamente da Batinga City Favela no beat Parti pra Campinas pra voltar pro meu Nordeste Me bate com a gostosa a fim de aliviar o estresse Brigou com o namorado, ela tá revoltada Calma aí bebê, hoje tu vai ser bem cuidada Calma aí bebê, hoje tu vai ser bem cuidada Impressionante, o controle que ela tem da rama Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas Mãe não tá sentada, mostra que é malandra Joga pro doido, porque te amo Que te amo, eu quero o privilégio da sua sentada 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 Impressionante, o controle que ela tem da rama Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada DJ Diego, a mídia aceita, meu amor